Se todo herói só é tão bom quanto o seu vilão, pode-se dizer que Dragon Ball, a obra máxima de Kira Turiyama, sempre soube como servir seus personagens centrais com antagonistas de destaque. Seja na saga Z, com vilões como Frieza, Cell e Majin Buu, o polêmico GT com Baby e os dragões negros, ou o recente Dragon Ball Super com Goku Black e a hipérbole de poder personificada em Jiren. Heróis como Goku, Gohan, Vegeta e os demais guerreiros de sempre tiveram a oportunidade de colocar o seu poder e altruísmo à prova, em batalhas de intensidade cataclísmica. Inclusive, é graças ao poder colossal de força demonstrado nos conflitos entre o bem e o mal, que tanto o mangá quanto a sua versão em anime se tornam verdadeiros fenômenos mundiais, sobretudo na fase Z, que continua sendo a mais popular e aclamada desde o início de tudo, o ano de 1984. E é por essa razão também que, em contrapartida, sua fase inicial, comumente nomeada de Dragon Ball clássico, é deixada em segundo plano, visto que seu foco sempre foi mais do lado aventuresco e cômico da infância de Goku, em detrimento da ação vista em sua fase adulta. No entanto, foi ainda na fase clássica que esse paradigma sofreria alterações, e seja de maneira proposital ou não pelo seu criador, essa mudança ocorreu de maneira significativa com a estreia de um personagem peculiar, que muitas vezes não recebe o devido crédito. Tao Pai Pai, o mercenário mais famoso do mundo. Mas, por que a sua introdução em Dragon Ball causou tamanha mudança? Como um personagem que já foi superado em força e maldade ao longo das inúmeras sagas do mangá e do anime, ainda detém tamanha importância para o que a obra viria a se tornar hoje? A resposta, como era de se esperar, só reforça a ingeniosidade de Akira Toriyama, o que o fez criar uma das obras mais aclamadas de todos os tempos. E se você deseja desvendar as esferas do dragão, e ter uma visão elegante sobre essa e outras obras do cinema, TV, animes e muito mais, considere se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo e ativar o sininho das notificações, para ficar informado sempre que lançarmos novos vídeos. Fazendo sua estreia em 1986, no capítulo 85 do mangá, adaptado em anime no ano seguinte, com o episódio 58, A Terra Sagrada, Tao Pai Pai é um mercenário que, apesar de sua aparência indicar uma idade de 40 e 50 anos, na realidade, em seu primeiro confronto com Goku, à frente à Torre de Karin, ele já tinha 291 anos de idade. Embora não seja revelado como ele conseguiu tamanha longevidade, as explicações mais plausíveis vêm do apreço de Akira Toriyama pelas artes marciais, que segundo as lendas e mitos orientais, poderiam conferir vida longa àqueles que se dedicassem a elas. Inclusive, isso também explica como o Master Kami, mesmo com uma aparência mais envelhecida, continua vivo, saudável e retendo muito de suas habilidades em combate. Outro fator que reforça essa teoria está em seu próprio nome, representado no kanji em sua roupa. Tao Pai Pai significa, literalmente, pêssego branco branco, o que além de ser uma tradição em Dragon Ball, em que o freio de nomes de frutas, vegetais e outros alimentos para seus personagens, também está atrelado à cultura chinesa, em que o pêssego representa a longevidade, estando presente no banquete dos deuses. Com isso, vimos que ao desenvolver o vilão, Toriyama não apenas buscou representar a ideia de longa vida, mas também de grande conhecimento e habilidade em artes marciais, o que é mais desenvolvido ao longo da fase clássica, onde é revelado que Tao Pai Pai é irmão de Tsuru, o antigo rival do Mestre Kami e mestre da Escola Garça de Artes Marciais, de onde viriam os lutadores Senshinhan e Kaos. No entanto, devido à natureza egoísta e perversa dos irmãos, cada um seguiu seu caminho e usou seu conhecimento e destreza para figos malignos, e no caso de Tao Pai Pai, ele se tornou um mercenário que usa sua inteligência e habilidades para conseguir dinheiro e ter uma vida de luxo e conforto. É graças a isso que seu caminho se cruza com o de Goku, durante o arco da Força Red Ribbon, ou Patrulha Vermelha, uma organização militar criminosa liderada pelo Comandante Red. Nessa fase, vemos Goku em busca da Esfera de Quatro Estrelas, por essa ser a única recordação de seu avô Gohan. Entretanto, a Força Red Ribbon está caçando as sete esferas implacavelmente, escravizando povoados e matando qualquer um que cruze seu caminho. Para isso, o Comandante Red envia alguns de seus agentes mais capacitados para capturar as esferas, como o Cronel Silver e o General Blue. Inclusive, após o fracasso desse em vencer Goku e recuperar as esferas, o Comandante Red decide tomar uma medida drástica, convocando o maior mercenário do mundo, Tao Pai Pai. Ao chegar na base da Red Ribbon, o assassino exige um valor alto para matar Goku e pegar as esferas, o que chama a atenção do Comandante Red e do Conselheiro Black. Nesse momento, o General Blue retorna à base e é repreendido por sua falha, mas o Comandante decide lhe dar uma última chance através de uma resposta. Se Blue conseguir derrotar Tao Pai Pai, ele terá sua redenção. Os dois aceitam o desafio, mas Blue sequer consegue acertar um golpe em Tao Pai Pai, que, em uma demonstração de força surreal, usa a própria língua para golpear Blue em sua cabeça, o matando quase que instantaneamente. Esse ato se torna a prova cabal de que o mercenário é o homem certo para deter Goku, mas não satisfeito com isso, ele arranca com as próprias mãos uma coluna sólida e a usa como meio de transporte para chegar até a Terra Sagrada. Embora toda essa demonstração de força já fosse suficiente para colocar Tao Pai Pai em um patamar superior aos demais antagonistas que apareceram no mangá e no anime até então, é o que ele faz depois disso que leva a obra a outro nível. Ao chegar na Terra Sagrada, o mercenário encontra Goku ao lado do índio Bora e seu filho Upa. Mas estando interessado apenas no seu alvo, Bora se coloca diante do assassino para proteger Goku e a Terra de Karin. No entanto, mesmo com toda sua habilidade, Tao Pai Pai facilmente derrotou em combate, lançando o guerreiro para o céu sem qualquer esforço. Não fosse o bastante, ele arremessa uma lança de Bora contra o próprio, o matando para o choque de seu filho e principalmente de Goku. Em enfurecido, Goku parte para lutar contra o assassino, mas seus golpes são facilmente evitados pelo vilão. Em último esforço, o garoto usa sua técnica mais poderosa, o Kamehameha, mas seu poder apenas destrói a roupa de Tao Pai Pai, que além de não ter sofrido dano, devolve o ataque com sua técnica Dodompa, que só não matou Goku, por esse ter seu coração protegido pela esfera de 4 estrelas guardada debaixo da roupa. Além da morte de Bora, será a primeira vez em que tanto Goku quanto o público presenciou a morte de um dos personagens aliados em Dragon Ball, a aparição de Tao Pai Pai também representa a primeira ameaça real ao protagonista, pois mesmo tendo sido derrotado por Mestre Kamehameha, disfarçado de Jackie Chun no Torneio de Ares Marciais, essa luta serviu mais como um treinamento entre mestre e aprendiz do que um confronto de vida e morte. Ao longo dos episódios anteriores, vimos Goku enfrentar personagens como o Imperador Pilaf, Yancha e toda a Força Red Ribbon, mas nenhum deles de fato representa um adversário à altura do garoto, que conseguiu superá-los com pouco esforço. Em alguns casos, até desmoralizou alguns deles, os derrotando facilmente, um ninja por pra que o diga. Consonante a isso, até a morte de Bora pelas mãos do Tao Pai Pai, Dragon Ball era em essência uma história de aventura leve, divertida, com um humor que flerta entre o inocente e o lascivo, e que mesmo com piadas de teor sexual, ainda mantinha um tom predominantemente infanto-juvenil. Porém, depois desse fato, a obra enfim toma rumos mais sérios, demonstrando que o caminho de Goku não será tão fácil, e que a morte não só é uma possibilidade, mas também uma inevitabilidade. Tudo isso veio com a chegada de Tao Pai Pai, um mercenário frio-calculista, que como ele mesmo afirma ao comandante Red, matará qualquer ser vivo, seja mulher, homem e criança, desde que o pagamento seja justo. Mas sua importância não apenas se dá na mudança de tom da obra como um todo, mas principalmente para o desenvolvimento do protagonista. Embora tratado como um personagem bondoso, ele apenas reagiu às situações que apareciam para ele, protegendo a si mesmo e seus amigos quando necessário. Mesmo no início da saga Red Ribbon, Goku tinha como motivação maior encontrar a esfera do dragão de seu avô. E nada mais. Até que se viu diante dos atos maldosos da Patrulha Vermelha, e começou a tomar atitudes para ajudar os outros, como visto na sua luta contra a base deles na Vila Norte. Dito isso, a chegada de Tao Pai Pai representa uma mudança de paradigma para Dragon Ball, sobretudo na construção de seu protagonista, que enfim encontra uma motivação para se tornar mais forte, não para si, mas para proteger os seus amigos. É graças ao surgimento de um antagonista tão forte e ameaçador, que o Goku decide ultrapassar os seus limites, subindo a torre de Karim sem ajuda para obter a água sagrada, que segundo a lenda, torna a Kinha Toma ainda mais forte. Com o desenrolar dos episódios, Goku consegue superar o desafio de Mestre Karim, e ganha o direito de beber a água. Mas esse logo revela que a real força não estava na água, mas sim no treinamento que o garoto fez, inconscientemente ao subir e descer a torre, e tentar ler os movimentos de Karim para pegar o frasco. E até a próxima. Muito obrigado. 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 Obrigado.